Fala galera do youtube Estamos de volta aqui na exploração No jogo de forest Sei lá como pronuncia Onde eu consegui Escalar até aqui em baixo E Eu consegui pegar Deu explorar e matar os bichos que se davam aqui É Ali tem uma entrada Tem 2 caminhos Que você pode chegar até aqui Ou na raça Descendo aqui Com o machado do jopinista Sei lá como chama Ou você pode vir Pelas cavernas e conseguir achar a entrada Aí você sai aqui Você vindo pela caverna Você vem pra cá Ou você desce Como eu desci Explorando Usando o machado jopinista Chegando aqui em baixo Você mata os bichos Dá uma explorada por aqui Aqui no helicóptero você acha o facão Deixa eu colocar ele aqui Deixa eu colocar ele aqui Ele aqui Facão Faz aqui pau Praticamente ele tem a mesma Força e dano da Da espada Então Vou usar ele nele aqui pra dar uma testada Pra você ver algum bicho Crime o e Já chegando Conseguindo chegar por aqui Eu já tenho cartão Pelo que eu vi os vídeos no youtube Eu conseguindo o cartão Você consegue praticamente zerar o jogo Consegui a serra elétrica Consegui o vítima e o arregulhador Eu praticamente consegui quase todos os vizinhos Falta um braço e um boneco A arma eu não completei, não sei, não faço a mínima ideia, falta pegar um machado aqui também Mas... Mesmo zerando, vou ver se eu consigo pegar os hitos Tem umas fitas, câmera, fitas aqui, três fitas, não sei se tem mais Na verdade eu não conheço o jogo, eu não sei o que é que tem total das coisas no jogo Mas meu objetivo, que é o bicho ali, três Não, eu vou afetá-los não Logo objetivo, logo pra ver o que acontece Repara que aqui tem um buraco Cadê, cadê Cadê? 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 O cara não gostei muito disso, a visibilidade não é nada boa É muito, muito, muito ruim mesmo Quer dizer, não sei nem na filmagem se vai ser pior ainda. Acho que é um traje para cá. A gente vai subir o caminho pelo chão, mais fácil. Se vocês vão tentar, o som acaba se perdendo. Deixa eu acompanhar o chão e vá seguir. Acho que é o melhor que eu achei aqui. Vai tentar o carro de cilindro de água e oxigênio, que eu não sei se o mundo chega dentro do mar. Agora está baixo, baixo. O mergulhar tem que sempre olhar para baixo. Pelo chão realmente você vê o caminho. Tem que ficar um pouco de ódio, você fica todo verde. Creio é que esses vídeos a partir de agora também irão ficar melhor. Eu estava usando o gravador do Windows 10. Só que parecia os jogos, as filmagens, os vídeos. Praticamente eles ficaram parecendo que eu estava usando um bugado. Sendo que não. Deixa eu fazer uma fogueira aqui. Já esse aqui pelo que eu estava testando. Está ótimo, 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 ótimo. Pronto. Tem carne aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma lanterna. Tem alguma coisa de pilha ainda. Tem alguma coisa de pilha ainda. Acho que eu me aqueci. Vamos adiantar. Aqui. Crâmbio. Crâmbio. Espera aí. Tem alguma coisa aqui. Não é só o crâmbio. Eu estou sozinho. O senhor aqui me espera até na frente. Não é só. Eu não preciso. É só o problema. É só as para cá. É só que o torço não tem. Então eu entendi. É só que eu entendi. Que eu entendi. Tem alguma coisa ali, mano Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Acho que não dá para fazer mais um ainda. Faz os 6 ossos, 2, 3, 4, 5, 6, 3 panas, 1 parte, 2, 7 de osso, caramba não tem mais. Deixa eu adiantar o que está feito. Quero dizer que eu vou retirar. Vou retirar o que está feito. 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 Cara, eu peguei esse machado, nem sabia que tinha ele, velho, pra trás do outro, acabei pegando ele, velho. Vamos me aquecer logo aqui. Subi pra algum lugar aqui. Aqui, ó. E aí, pra cá. Deixa eu botar aqui de novo. Cara, eu não sei o que me usar agora daqui em baixo. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui agora. Deixa eu botar aqui agora. Deixa eu botar aqui também. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui também. O que é isso? 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 Volto a dizer, esse jogo é bom que você ta em equipe Fica mais emocionante e mais divertido E agora no sono é a mesma coisa, é praticamente sem graça, sem graça não, que dá pra... O pânico é outro ali não? Parece que é mais um. A gente não pode pegar aqui. A gente não pode pegar aqui. A gente não pode pegar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso aqui? Será que eu vou comprar a caminha agora? O que mais é que a gente pega? Se não me deu bem agora. Vamos ver o que é isso aqui. Podem ver que está travando muito daqui. Tomara que eu não tomei. Vou descer um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vou pôr uma corda aqui. O cara não vê essa corda não. Sai de mim. Sai de mim. Olha aí. Vamos comer. Olha lá a tela. Gente. Olha aí como eu sou um cara rico. Chocolate. Tá louco. Ainda tem uma Jackson ainda. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá o que eu estou cheio. Cara, eu fiquei curioso também porque não vi lá embaixo. Há de computador. Agora eu vou olhar lá em baixo primeiro, aqui é outra entrada, deixa eu ver onde lá vai dar. Deixa eu ver aqui em baixo aqui e vou olhar o link da galá. Aqui pode pegar, olha o que é onde é. Pano, pano, uma faca, pegar alguma coisa que eu não vi que foi, aí eu sei onde. É, é muito saco da vestura aqui, lá mesmo. Cara, joga assim, você tem que explorar, você não pode simplesmente sair, indo de vez. Você tem que olhar o seu arredor, dá uma vesturia legal, dá uma roda legal. Pode ter uma coisa importante que lhe trave no jogo sem você saber onde é que você vai. Então eu consigo sempre que você saia explorando o cenário. A cor deles tem alguma coisa, velho. Cara, eu tô com medo que eu percebo um bicho daquele sinistro, velho. O bom daqui é que a água, o refrigerante e nem comida vai faltar, velho. Então eu vou colocar aqui, no quebra. O chocolate, inentação de… cadê a lanterna? Vamos lá, vamos lá. Tem uma corda. É o cano? Olha lá, rapaz. Olha, rapaz. Não é possível que esse bicho consiga eu subir aqui. Não é possível, velho. Seria um ótimo lugar pra se proteger. Comida, refrigerante. Simplesmente era só descer quando tivesse ninguém. Eita, subir de volta. Quero salvar o jogo, velho. Será que vai ter algum lugar aqui pra salvar? Tá. Se eu quero uma lá de criança... ... ... Posso precisar dele, então... ... 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 Aqui? Puxa, não esqueça de ver se não chama de bola. Ah não. Gravito, como é que eu vou? Aí agora complicou a situação pra mim. Como é que eu vou andar adiante aqui sem salvamento? Não é possível ter nenhum lugar pra eu salvar aqui. Não é possível ter nenhum lugar. Não é possível ter nenhum lugar. Será que alguém já desceu aqui? Vou treinar só aqui. Será que alguém já veio aqui? Vou botar uma espada aqui. para quebrar o vidro. Vou colocar uma espada aqui pra quebrar o vidro. Eu preciso salvar o jogo, velho. Eu preciso salvar o jogo. Eu trouxe esse aqui, opa. Visericórdia. Visão. Visericórdia. 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 Eu uso bastante. Agora eu não aceito que eu vou entrar aqui. Não sei se eu vou ficar aqui. Esse lugar é beleza. Aeroportos. Cara, eu não consegui achar o mapa. Até isso também. Aqui não tem nada. Achei que seria mais difícil. Tem nada aqui pra encher. Agora saiu um bichinho. Pô, e tá fácil demais. Muito fácil. Esperar algo mais complicado. Mas é que eu tô no labirinto, né? Pensa que é alguma coisa aberta. Eu não sei. E o fome não passa mais, velho. Aqui não tem nada. Por quê? Aqui não tem nada. Por quê? Aqui. Tentando. Batem. Tentando. Muita. Agora apoiar ele para. Fale o que? Aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.